O que é todo mundo? Achei hoje, aí vinha. Mas eu tô calminha hoje. Hoje. Giovanni e Yumi. Será que eu pego o Vayne, rapaziada? Será? Dá o papo. Eu jogo o jungle. Eu sou uma main sejuane bastante braba. Ele tá tua main. Essa é minha main. Tá de três. Bolebear. Bastardinho, por que tão feio? Que eu acabei de acordar. Aqui umas horas eu fico ali. Eu vou pegar Vayne, cara. O último inimigo. Pega Jana, não pega Lulu. Pega Jana, pega Jana, pega Jana, pega Jana, pega Jana, pega Jana. Mano, eu acho, na minha opinião, que essa runa aqui de Attack Speed, recebe três de Attack Speed. Mas é uma decisão de... Seria 15, 18% de Attack Speed a mais. Não é muito. Eu prefiro Life Steel, tá ligado? Não sei o que vocês acham, mas eu acho que Life Steel vale mais a pena que 18% de Attack Speed. Porque, tipo, uma adaga de 300 de gold, eu acho que te dá 12 ou 13 de Attack Speed, tá ligado? Nossa, Draven, Leona, papito, que lane complicada, hein, pai? Nossa, nossa. Be right back. Vocês gostaram da minha cadeira gamer? Challenger volta esse ano. Não, eu não jogo mais LOL, amigo. Isso aqui é pra passar o tempo apenas. Eu jogo Valorant. Eu sou Valorant pro player. Bastardinho passa fome no Valorant também. Me respeita. Voltei jogar ali, mas... Sei lá. Falaram que tava bufado, sabe, Garry? Sinceramente, eu não senti diferença nenhuma. Isso acontece porque o Lu não dá auto-ataques nos Minions para pegar o Level 2, tá ligado? Me fudendo, cara. Meu Deus do céu, cara. Isso acontece porque o Lu não dá auto-ataques nos Minions, cara. A gente poderia ter pegado o Level 2 na mesma hora que eles, cara. A gente até ganhado isso. Você queria rage, filho da puta do chat? Você vai ter rage, então. Eu tô ficando puto. Já tô puto. Odeio perder. Odeio morrer pra Nivas. Odeio! 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 Como odeio o Draven, cara. Que campeão desbalanceado. Pelo amor de Deus. O machado dele dá tanto dano no early game. E leite, então? Meu amigo. É absurdamente broke. Para, Lulu. La concha de tu puta, mãe. Para. Para de dar auto-ataques desse jeito, amigo. Tá fazendo pra decrips. Se dá auto-ataques quando eu não tenho que dar auto-ataques. Porque no começo do jogo, que é pra pegar o Level 2, você não dava auto-ataques. Mas agora que eu tô farmando, você dá auto-ataques pra me fazer pra decrips. Não faz sentido, meu amigo. E... Isso, né? Leona morreu. Vamos pra cima dele. 2x1. Ela tá de brincadeira. 3x1. 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 5x1. Boa, Leona. Boa, boa, boa. Quem sabe vou outra vida. Leona saiu da lane, a gente insta vai para cima do Draven. Não perdoa o roaming da Leona. Não perdoa. Assim, se joga Liga das Lendas. Suporte inimigo da roaming. Você é obrigado a ir pra cima do ADC com teu suporte Obrigado Não de obrigado, de muito obrigado Sino que você é forçado a ir lá Tipo, é sua obrigação a ir, entendeu? De nada A Leona tem que pular em cima da Lulu Pra eu conseguir dar free hits no Draven Frisando a lane No diamante 3 Tu tá de brincadeira, mano Isso aqui não é cebelo não, mano Nenhum de nós vai ser pro player Nenhum de nós vai ganhar dinheiro como jogo Na real eu vou, mas que eu faço o stream Mas para de frisar a lane Joga na moralzinha, vai Joga como se fosse o que é Uma solo Q Que agressividade A aranha tá passando uma fome absurda O maluco tá com isso aqui, ó Ah mano, como que joga assim, cara? Eles tem jungler, nós não temos Better jungler wins que a frase, né? Mas não é o choro do jungler, mano É que tipo, a Elise ganhou bot e ela morreu pro Draven E tipo, o Graves tá ganhando bot E tá fazendo bastante, entendeu? Então não é choro Se realmente tá fazendo diferença o jungler É realidade, são fatos Dificulta ganhar dinheiro assim Caiu, não vou perder Ai meu Deus do céu Ele, você é main jungler? Não tô sendo tóxico Tô sendo curioso Caguei pra ti Eu só fiz uma pergunta Quero saber Tô brincando, amor Só não Deu pra ver Caçadinha 6 barra 0 Meu amigo Quem para essa feira? Eu Jiguinso Espada do Rei Minuto 25 Vamos aproveitar que o Draven caiu Meu Deus Ah Ah, morri Eu vou morrer Nossa Deus E mais Flash Já sou 1 barra 4 In, in, in Tá ligado? Mais 6 mortes Ele ativa a passiva Ei Ei Ativa a passiva Vamos, 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 vamos Ixi Maria Vai dar merda isso aqui Ou não? Peguei as únicas duas kills possíveis Tá bom Agora, a Elise poderia ter flashado e esmiteado esse Drake, né? Ele tava em 50 de vida Davin A ficar Por que vocês votam Que sim Wtf É 4v5 Dá pra ganhar? Wtf Vote não Tá 4x4 Confia Eu carrego Eu carrego Eu carrego Eu carrego Agora Fica do meu lado com o olhadinho Que eu fecho o Guinso E eu garanto pra você Que se tu me der um bom pill Eu consigo matar todo mundo E carregar o jogo Beleza? Minha de suma de ataque Matava Mas tem 4 top Os 4 estão top Que isso, gente Aí complica, né? Precisamos de guardas Muita sim Ginsu Se eu fosse Ginsu Teria matado, tá? Wow Parece Faker Esse diazo Precisou que esse Temetivo Champion No Sech Por que eu tô indo na frente, cara? Por que meu time tá com medo de ir na frente? Isso que me irrita, tá ligado? Ver meu time Full, ruim Fracassado Sem utilidade nenhuma Correr pra trás, cara Cadê o Yasuo aí? Uma parede Algo útil Sei lá Elise indo pra cima Dando um CC Morrendo Qualquer coisa que ele faça Vai ser melhor do que Ficar atrás de mim, né? Ou o Boliviar, mano? O que o Boliviar tá fazendo, gente? O que é isso, cara? Como esses caras são diamantes? Não, essa é uma pergunta real Fico impressionado Com a gameplay dos caras Não pega a minha kill, cara Você não vai fazer nada Com a kill Eu ganhei 50 de gold Ah, não acredito Eu ia usar o meu killzinho, mano Mas não deu Tentem baixar O novo Minecraft E joguem melee, guys Parabéns aos envolvidos Você tá certo Tá dando parabéns, então Imagina, não é porque Olha isso Querida, gente Unbelievable Unbelievable Eu estou de cara Oh my fucking god, bro What the fuck É porque eu vou fazer um vídeo E agora eu vou fazer um vídeo Eu vou fazer um vídeo